Agora errou! Tira o estresse, não tira? Você pensa em que? Sua namorada? Vai, vai, vai! Tô morta! Pode ir, vai! Não para! Fala galerinha ligada aqui no canal, eu sou a Bárbara. Hoje a gente está aqui na Minas Fit, a academia que eu treino. Ela fica na região de computagem. A gente vai fazer uma aula experimental de treino profissional. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva aqui agora, já deixa o like que eu acho que eu vou sofrer muito. Então solta a vinheta e bora para o vídeo. Música 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 E ela vai gravar tudo para a gente. E aí galera, bom dia. Meu nome é Fábio Assis. Eu sou profissional de Educação Física. Coach Body Builder. E nós vamos fazer hoje um circuito funcional com a Bárbara. É gasto energético. E esse funcional eu vou trabalhar toda a musculatura. Tanto a musculatura anterior, quanto a musculatura posterior. quanto o membro superiores e membros inferiores. Ou seja, eu vou sofrer muito. Como que vai funcionar? Eu tenho um relógio que vai ser 50 segundos de exercício e 10 segundos de descanso para trocar. Não vai dar não. O outro vai checar. Você vai ondular o máximo que der. Bacana? Eu sei muito pesado. Se você não conseguir fazer com as duas, você pega uma corda só. Uma adaptação. Mas tenta fazer com as duas e depois a gente adapta. Bacana? Espera. Isso. Só que esse é um corte aqui. Mais rápido. Mais curtinho. Prepara, vai. Como a corda é uma pesada para ela, eu vou adaptar. Vou mandar ela dar uma corda só. Vou fazer um movimento só. Um movimento só. Vai, vai. Isso. Isso. Explosão. Máximo que der. Negócio cardíaco vai subir. Isso. Vai, vai. Vai lá. Trinta segundos. Vai. Bora. Bora. Dois, um. Deu. Abriu a ponta e desce. Duas mãos no chão. Estica uma perna. Faz uma flexão. Volta. Volta. Emporre uma perna. Emporre a outra. Dá um pulinho. Levanta e dá um pulinho. Abriu a ponta e dá um pulinho. Abriu a ponta e dá um pulinho. Vai de novo. Volta. Levanta. Põe a mão para cima e dá um pulinho. Isso. Ela vai adaptando. Como ela nunca fez, agora ela já pegou a mãe. Tenta fazer uma flexão direto. Desceu com a mola. Voltou. Isso. Vai, vai. Vamos fazer flexão então. Isso. Vou pegar ela em cima. Vou dar um levinho para ela pegando ela em cima. Como é o primeiro exercício, ela vai flexionar o joelho. Flexionou, voltou. Eu estou dando um leve para ela para poder ajudar ela. Isso. Vai. Vai. Eu estou vendo esse leve para ajudar ela para poder aprender. Porque esse exercício aqui realmente é mais avançado. Vai. Vai dar um levinho. Vai. Você demonstrou o retrai-escapo? Isso. Isso. A escapa está bem retraída aqui, olha. Por quê? Porque a tendência é ter atitude psicótica. Isso. Vai achando um pouquinho mais devagar. Aí é aqui que eu vou limitar, olha. Se ela agachou e a perda da pressão rodar, eu peço para ele retornar o movimento. Não deixe a escapa do ambiente. Está para lá atrás. Está vendo o glúteo. Isso. Não estica totalmente o joelho. Isso. O joelho sempre não estica tudo. Até aqui só. Esse movimento aí pega uma pegada firme. Pegada firme. Isso. Escapa retraída. Mandece aí para a postura. A boa postura no agachamento é que faz o agachamento. Aí o pessoal curvar, não deixa ela curvar. Três. Dois. Um. Trocou. É funk. Agora na roda. Como ela precisa que ela vá fazer com o joelho apanhando o joelho. Pé vivo. Pé vivo aqui, olha. Pé aqui. Porque ela vai usar o postura da coxa para poder voltar o movimento. Vá o máximo que der para você aí. Aí é o máximo. Ela voltou. Aí o bico está longe. O que eu vou fazer? Levanta um pouquinho. Vou encurtar a distância. Então ela vai bater lá no step e voltar. Ela contraiu o colo, olha. Voltou. Pé vivo. Pé vivo. Pé vivo. Pé vivo. Contrai bem o colo e respira. Pé vivo. Agora ela vai fazer o movimento na corda. E ela pula corda. Como ela nunca pulou corda, eu vou pedir ela para segurar a corda um no lateral. Ela vai bater a corda quando a corda bater. Vai virar, só o punho aqui, só o punho, o punho fica colado, na hora que ela bater você fura, vai, o joelho esticado, esticado aqui ó, só na ponta do pé, isso, isso, vai Pé devagar, perdeu o tempo, ela volta de novo, agora o movimento da marreta, o que acontece, a marreta é pesada, então eu pedi ela pra segurar mais em cima, só deixa a gravidade descer, vai, estica os braços, desce, levanta a marreta, levanta lá em cima, não, levanta lá em cima, aí vai, aqui ó, levanta ela, aproveita o momento da gravidade, faz o movimento, isso, levanta ela, levanta, 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 estica os braços, faz o movimento da gravidade descer, faz o movimento com o seu abdômen, vai, não curva o abdômen, só solta a marreta, isso aqui é normal, ela nunca teve que cortar com uma marreta, na próxima vez eu vou virar ela pra fazer com o bastão, só pra ela perder, não, muito feliz, cantou, Pra frente O corpo é difícil, esqueça a perna de apoio aqui, ó, vem girar, ó, porque o chute vai sair com pariu, ela vai ficar na lateral, vai, 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 um, dois, três e, você vai chutar com a cadena Aqui ó, isso, melhorou, vai, toma, isso, volta a perna lá atrás, toma pra cá, isso, vai, vai, a outra perna agora, vai, chuta, aqui ó, bate com a canela assim, ó, vai, isso, aqui ó, perna, só um minuto, ela nunca chutou, então a gente vai ter que ver o movimento A perna que você vai vir, ó, põe a perna lá atrás, é assim, por exemplo, você vai fazer esse movimento aqui, ó, presta atenção, você vai levantar, ó, aí você vai ter que ver o movimento pra lá, toma, vai chutar aqui, ó, pá, voltou, volta a perna lá atrás, esse movimento aqui, ó, isso, o quadril dela tem que movimentar, se o quadril não movimentar, a perna não vai, correto? Vai, 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 isso, volta lá atrás, aqui ó, solta, isso, põe a mão aqui, vai pra bonita, vai, tenta bater com esse aqui, ó, tá, falou? Vai, isso, levanta mais do showroom, toca, toma mais o quadril dela pra lá, isso, vai, isso, bate mais, mais tranquilo, isso, ela é meio descorregada, eu quero não ter esse movimento aqui Não, é, quer só ficar bem rada, né? Não tem importância Eu quero ver ela pular cara É, mas aqui é, é o próprio movimento que ela faz, então a gente vai ter que corrigir, vou calçar a luz Mão direita Mão direita Mão direita Mão direita É, é, é porque na verdade eu tô tudo identificado Essa mão é essa Mão direita é essa De todo mundo Eu não tô pensando na mão errada Não, não, foi mal, foi mal Mas o mais comum era dar do lado esquerdo É porque eu tô de frente pra ela, então a direita é meio, a esquerda é dela A esquerda Ela colocou a mão Encaixou bem a lua Já fez boxe? Não Faz uma pose aí com a lua O boxe é o seguinte, ele tem dois socos, se não ficar barato Se não, na verdade ele tem mais socos, mas nós vamos trabalhar dois socos Jab direto Então a mão sua vai tá aqui, ó Sempre aqui, ó Uma perna um pouco atrás E outra uma um pouco à frente O quadro seu tá aqui, ó A mão da perna pra frente chama jab Transformando esse movimento Isso Enxigou Então a gente tá batendo no meu rosto Voltou A mão aqui Colando no seu rosto A atenção Contra a golpear você, você tá defendendo Morreu? Então o jab Pode bater o jab aqui no meu rosto Vai Isso, voltou Vai Isso, não vou bater Isso, vai Jab Não, não vou machucar porque eu tô acostumado Aqui, ó Jab Bate aqui na minha testa, ó Jab Voltou Jab, dá aqui, ó Olha o maior movimento, ó Esticou Na linha do seu ombro, voltou Esticou Na linha do seu ombro, voltou Na linha do seu ombro, voltou Essa distância aqui, ó É a distância Do jab Que ela tem a distância que ela vai me acertar Tá? Vai dar o jab na minha testa Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Então, essa distância aqui É a distância que você me atinge Você viu que eu tô na sua linha de ação Correto? Esse sopro de trás Chama direto Então eu tenho o jab Que eu sei que eu tenho a distância O direto eu tenho que torcer meu quadril Essa perna de trás É você pegar a ponta dentro do seu pé Isso Porque na hora que você sair do direto Ele vai dar o futeado Você deu o jab e vem aqui na distância No direto você vai girar o corpo Ele vai pegá-lo Tá vendo? Então dá só o direto na minha testa Mas com esse movimento aqui, ó Ó Linha do ombro, em contorno E você vai girar o corpo em sua mão Importante Essa perna aqui, ó Você tem que ficar sempre equilibrada Senão você desequilibra Ele não tem que ficar sempre equilibrado Então, ó Põe a mão lá Aguarda Não desequilibra Dá o jab na minha testa? Não O jab é a mão na frente Volta Direto Aqui, ó Esse movimento aqui, ó Você tem que ficar paralelo Voltou Nunca você abre o meu dobro Você vai abrir o meu dobro Você vai abrir o meu dobro Ponto surto Mas aí é cruzado Isso Isso E sempre aqui Como se o seu ombro Estivesse protegendo o seu queixo Bacana? Vamos fazer o jab primeiro Jab 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 Vai Só o jab Só o jab Dez jab Um Dois Três Quatro Cinco Seis Quatro Três Dois Três Quatro Gira Tá lá Você faz esse giro aqui Tá me strengando Vai Dois Três Voltando na guarda Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Não precisa dançar Eu não estou ensinando a arte de Maceió, ela não é essa equipe de boxeadora, por favor da vida. Mas ela tem que ser o sabor mínimo do movimento para não se machucar fazendo o movimento. Que é a intenção do funcional, que é gasto energético. Desde um lado, né? Não, eu só não quero. 3, 4, 5, sem lançar. Fica parada, só um movimento quadrículo. Não, sem lançar, vai. Vai. Direto. 2, 3, faz o movimento. 3, 4, 5, ela dança. É. 6, ela dança. Vai. 7, 8, 9, 10. Agora você vai fazer um movimento mais rápido, consiga. Não é que eu vou colocar um, você vai fazer, ó. Sem parar. E vai parar. E vai parar. Beleza? 1, 2, 1, 2. 3, 2, 1, 3. Cansando, não passou? Cansa muito. Cansa muito. Mas isso é legal, tira o estresse e não tira, você pensa em quem, sua namorada ou bateu? Não, não bateu, vai, 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 não bateu! Bacana, então não tem nada que ainda faz, vamos repetir o circuito, descansa um pouquinho e toma água. Vamos entrar na casa, vamos lá entrar. Gente, percebe-se como eu já estou muito flada, mas agora bora para mais um, né? Agora estou preparada. Vamos repetir a segunda passagem, como ela está começando, vamos fazer duas passagens. A primeira foi a adaptação, a segunda ela já sabe os movimentos que ela vai fazer, aí vai ficar bem melhor. Quanto mais você pratica, melhor você fica. Prepara! Soltei! Isso! Faz um movimento de quatro, entendeu? Quanto mais rápido você bater, quero que essa corda faça uma duração. Isso! Marra, marra, marra! Explosão! Vamos depois! 5,6,9,6,6,6,6,7,8,9,7,7,9,7,9,7,5,2,8,9,7,9,7,8. Exatamente, não vamos nos movimentos, sim. 3,2,1,1, ai! Deu! Estão abrolando. Não, não tá. Não, não tá. Vai, vai, vai. A senhora já não tem danças... Teve os leandos. Mesmo? É... Prepara... Vai! Voltou? Dá um pouco, um pouco alto. A frequência dela subiu, ela não vai se cair. Ela não vai se descobernar. Vai! Bora, falta 20 segundos. Bora, bota, vai! 5, 4, 3, 2, 1. Trocou. Vamos fazer uma para o nosso peso. Estou morta. Vou te ajudar a subir. Você segurou. Flexou. Flexou. Flexou aqui. Flexou. 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 Isso. Vai. Eu te ajudei a subir, avalteceu. Te ajudei a subir, avalteceu. Vai. 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 Bora. 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 Só faça sua métrica ali. Segura, segura, segura. Segura firme, firme, firme. Firme, vai. Dez. Vai. Vai. Segura, segura, segura. Vai, vai, vai. Até o limite. Bora. Bora. Dez. Nove. Ae. Não tem importância. Vai pra o limite dela. O limite dela foi esse. Espera. Porque na verdade ela perdeu o força na mão. Tá bacana? Esse movimento aqui, ó. Agacha, agacha, barras. Agacha. Agacha. Isso. Olha lá. Ela tem que agachar mais. Só que aqui já tá o limite. Se ela conseguisse agachar mais, eu colocaria dois steps. Mas aí a pelve dela ia rodar. Porque até aqui, ó. Olhando sempre pra cima. Sempre... É sempre pra frente. Se ela olha, pra marcha, ela acha que se pode que ela aumenta. Pra frente, ela escapa. Pra frente, ela escapa. Pra frente, ela escapa. Mantém o meu corpo. A perna da perna vai precisar prender. Agora, se eu quiser aumentar a intensidade do exercício, eu vou pedir ela pra agachar e segurar quase encostando. Lá embaixo. Aí. Segura. Segura lá embaixo. Aqui, ó. Segura dez segundos lá embaixo. Vai. Dez. Dez. Nove. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Deu. Agora não vamos usar o abdominal na rodinha. Vai lá. Pode ir. Vai. Não para. Olhando pra frente. Esse movimento é importante. Ela vai fazer um movimento de abdômen. Isso. Pé vivo. Pé vivo aqui, ó. Pé pra frente. Porque ela vai usar o torcedor da coxa pra poder voltar o movimento. Isso. O abdômen sempre contraído. Vamos deixar arqueado. Contraído do abdômen. Contraído do abdômen. Não deixa arquear. Desce. Isso. Isso aqui é o mais importante, ó. Ela não pode arquear a lombar dela. Senão, ela vai... Ela vai forçar essa... A gestura do abdômen. Isso. Então, aqui eu estou estabilizando ela pra ela poder aprender o movimento. Vai. Aprender o movimento. Estabilizando a coluna dela. Bora. Deu. Agora, vamos tentar pular a corda. Se for bilateral, você vai balançar a corda. Agora que ela bater, você pula. Cansou, né? E dois, três e chega mais pra frente. Põe a corda atrás. Isso. Vamos tirar a corda. Bilateral. Um, dois, três e vai. Pulou. Ela não sabe pular. Vamos tirar a corda. Vamos tirar a corda. Vamos ensinar ela sem corda. Ai, que bem, dois. Põe a mãozinha aqui, ó. Saltou. Vai. Vai. Joelhes estendindo. Não é, gente? Quando a pessoa não tem habilidade, a cordeira, a gente tem que adaptar os exercícios. Isso. Vamos adaptar. Vamos adaptar. Vamos adaptar. Vamos adaptar. Continua. 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 Isso. Agora, o que acontece? Na primeira vez que eu passei a marreira, eu vi que a marreira tá pesada com ela. E ela não sabe o exercício. Então, vamos fazer um exercício educativo. Vai segurar o bastão. Vai bater. Vai voltar. Tem cidade. Braço de casa. Beleza? Estica os pés paralelos, paralelos. Vindo lado do outro. Abra mais. Estica. Estica. Estica os braços. Lado de frente. Vai fazer um movimento batendo. Vai. Volta. Aqui. Faz o movimento. Presta atenção. Estica lá em cima. Faz o movimento. Isso. Contorno. Isso. Isso. Sem forçar seu cinto na frente. Estica os braços. Presta atenção. Você tá fazendo um movimento aqui. Eu quero que você faça um movimento de braço de cara. O seu tronco vai fazer um movimento. Porém, o joelho seu sem flexionar. Vamos fazer um abdominal. Vai. Volta. Volta. Melhorou. Volta. Estica os braços lá em cima. Volta. 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 Deu. Vai. 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 Bora. Vai. 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 Bora. Bora. Bora, 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 bora Aê, agora volta a perna 1, 2, 3, 5 Vai, vai Isso, vai Vai, dá alguém lá atrás Isso Aí, ó, tem que começar a melhorar Levanta o seu joelho, pô Joga o joelho e a perna vai Isso, isso, vai Bora, isso, aí melhorou Vai, melhorou, vai Bate mais forte Solta o meu dedo, corre Vai, gira o seu quadril Aí, cordeira, cordeira Volta a perna pra trás Vai Bate mais baixo um pouco Isso, mais baixo Isso, mais baixo pra poder ficar mais fácil Levanta o joelho e junta o quadril Tá muito ruim agora Bora, bora, bora Até o limite, vai Vai Bora, bora Bora, bora 4, 3, 4 4, 4, 3, 2, 2, 1 Alcançou? Bate e cansa Isso que você aprende Você fica batendo cansa, tá bom? Prepara Vamos calçar a luna Vou calçar a luna pra ela Vou dar um minuto de descanso pra ela recuperar Porque Então aqui é o seguinte Não tem nada engessado Eu vi que ela cansa muito Eu vou dar um minuto pra ela recuperar Vou calçar a luna pra fazer um movimento de boxe Acho que eu não tô respirando mais Aí aqui eu vou fazer Ao invés de eu fazer por tempo Vou fazer por um número Trinta Jab direto Bacana Bacana Jab direto Um Jab direto Dois Jab direto Três Um Dois Direto Um Dois Jab direto Um Dois Três Quatro Pra mim forçar ela a fazer um movimento Eu tô colocando mais afastada Ela não pode chegar Ela vem simplesmente de virar o paduco Bacana? Não fica na ponta do pé Na cabeça de trás Isso Um, dois, três E vai Um Dois Três Quatro Cinco Seis Amelorou, tá vendo? Sete Oito Nove Trinta Deu Melhorou Do momento anterior pra esse movimento A prática leva à perfeição Perfeição tá muito longe ainda Então Duas passagens Melhorou na mão Respira Campeão Uuuuh Tô feliz Vai, cara, tira a lula Tira a lula Respira, toma a água Não Nem ficou suado, né Não sei o que que é isso Liberação Mas eu acho que não é pra eu morrer mais ainda Não O que que é a liberação miofascial? A fáscia Ela é uma musculatura que recobre o músculo Então imagina que isso aqui é a fáscia Ela vai recobre o músculo Com o exercício Ela vai engolando e vai encudando no músculo Você ir com ácido lático Ela vai engolando Quando eu faço a liberação miofascial Eu vou fazendo um movimento Posso usar a mão Posso usar o movimento O golo Eu vou usar o carrinho Eu vou desenrolando essa Essa fáscia Ela vai chicando Ela vai soltando É da musculatura Isso aí libera A musculatura E dá um relaxamento E ajuda na recuperação muscular Então nós vamos fazer a liberação miofascial Não é massagem Entendeu? É uma liberação miofascial Pra recuperar Pra ela voltar calma E pra ajudar a recuperação muscular dela De barriga pra baixo Dentro do ventral Dentro do ventral e barriga pra baixo O ventral e focado com a mão sobra Vai colocar as mãos pra trás Eu vou arrumar o cabelo dela Pra não batalhar E ela já eu vou girar Sacana? Primeiro eu vou usar o golo Então o golo Eu vou pedir ela pra inspirar Inspira E expirar Na hora que ela expirar Eu passo uma leve pressão Inspira Expira Só um pouquinho Inspira Expira Inspira Expira Tem que saber o que tá fazendo Senão machuca a pessoa Inspira Expira Inspira Expira 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 Aqui eu tô fazendo uma liberação Eu liberando a musculatura dela Mas ela pode fazer uma auto liberação Que ela mesmo faz um movimento pro rolo Mas aqui Nossa Aí tava doendo tanto Isso Então aqui eu fiz esse movimento pro rolo E agora eu vou usar o carrinho Como que é Eu vou posicionar ele aqui na pulona vertebral Não é lá E vou começar a passar de ar Ai meu Deus Então Esse movimento ele vai liberando toda a musculatura dela Para a vertebral Né Musculatura das costas E é gostoso né Isso É a musculatura que sofre muito com a atividade diária Eu posso fazer esse movimento também Vou fazer com o carrinho Depois vou fazer com as mãos A musculatura da coxa Principalmente a panturrilha Nossa Minha panturrilha tá dentro A musculatura Faço um movimento pra fazer a articulação literal Um movimento de alongamento Um movimento de suspensão do quadril O cara soltar o quadril E agora eu vou fazer um movimento formal pra você ver A massagem De rua de lá Eu vou pegar aqui no trapézio E vou fazer um movimento de massagear Ó Não tem importância Você tem que suar Você tá fazendo uma atividade física Você tem que suar Um movimento de massagem Enche o ron já solta Leve pressão Posso fazer um movimento circular Posso fazer um movimento de batida Também libera E posso fazer um movimento Como se fosse uma massagem Uma liberação também miocensical É muito interessante O melhor é a rodinha A rodinha é própria Nossa Mostra uma rodinha A rodinha é muito boa Eu quero uma rodinha pra mim Eu não vou trabalhar com a rodinha Bacana Agora eu levanto Senta de frente pra lá Senta aqui Frente pra lá Isso Aqui ó Finta as pernas Isso Nesse momento Aqui ó Eu vou fazer um alongamento nela Um alongamento ativo Vou alongar o pescoço dela Tá assim Ela pode estar se movendo sozinha Mas eu não tô fazendo um aumento ativo Agora eu vou alongar o pescoço dela pra cá A pressão aqui Eu tenho que saber o limite Senão eu machuco a cervical dela Nossa Imagina Aí Aí Ele vai para cima do meu Ele vai para baixo Se você me enlève precisazinho Agora aqui lá à lateral Não vai para baixo Não vai para baixo Vamos à lateral Põe a mão Agora eu vou alongar o pescoço dela Fazer esse movimento Não Não Coloca meu limite Do meu Do meu Se eu me desce Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Sete Oito Nove Dez É isso aí Fechou a alma Melhorou? Melhorou Bacana Valeu Parabéns Falou? Valeu Não é fácil Cansativo gente Mas aí a gente conseguiu Obrigada Fabio Então gente Esse foi o vídeo de hoje Como vocês puderam ver Foi muito cansativo Mas foi muito legal também E a melhor parte Foi a passagem no final Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau